Aí galera, Reinaldo Kim 4x4, dessa vez pra falar pra vocês aí uma mudancinha que nós fizemos nas nossas ponteiras para removível, né, pra engate, mas pra voltada para o resgate. Galera, essas ponteiras aqui, quem já conhece aí que a gente colocou no canal, elas vinham um pouco mais curta isso aqui, ó. E o pessoal do Jimny reclamou um pouquinho porque tem alguns para-choques que é muito profundo isso aqui, a parte, o tubo ali onde engata a ponteira, certo? Então eu mandei confeccionar elas mais longas agora, aumentamos 5 centímetros de comprimento essas ponteiras. Então não dá pra usar nos carros que já usavam, só que agora os Jimny também dá pra usar. Detalhe pessoal, não são todos os Jimny que tem essa espessura, então a gente fez o padrão aqui. Tem Jimny que isso aqui é um pouquinho mais largo esse furo, aí é simples, quem comprar ele e receber aí, se for mais grosso, vocês vão ter que passar uma broquinha aqui, só isso, tá, pra abrir um pouquinho mais. Do resto é moleza, tá, ela vem padrão pra esse pino, que é o engate padrão pra todos os carros, e alguns Jimny servem e outros pode ser que não, tá bom? Então, aqui nós temos essa daqui, ó, que é pra você prender a cinta, que é o gancho fixo, né, pra você colocar a cinta de reboque, que é prático na trilha, e essa daqui que é pra poder colocar a manilha. Nós temos tanto o vermelho quanto o preto, quem precisar, pessoal, a gente não tá nem focando muito em site, que o mercado livre tá muito mais prático, as coisas facilitaram bastante. Nós somos o Gold lá, e já batemos qualificação pro Platinum, ainda só não está qualificado, mas fica mais fácil pros clientes, que lá já tá com parcelamento em 12 vezes, pra algumas regiões, a maioria das regiões aparece frete grátis. Então, é, tá aqui, galera, ó, pra vocês verem, ela é em preto, com pintura eletrostática, e em vermelho, tá bom, galera? Então tá disponível mais esse brinquedinho aqui, pra, pro pessoal aí, pra rebocupar, fazer os resgates. Não é normal vir assim, ó, esse aqui foi felizardo, tá, que ela veio com quatro furos, tá vendo, pra usar tanto de lado assim, quanto em pé. Não é normal, tá, então, padrão, vocês sabem que é dois furos só, tá, não sei se na fábrica aqui, que fizeram lá, e talvez eles furaram antes, e depois montou ela trocada e teve que refurar. E quem pegar essa peça aqui foi meio sortudo, mas não é padrão, tá bom? Então, precisando, nosso WhatsApp também está aí embaixo, e vocês, quando for procurar alguma coisa, procura lá no, 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 no Mercado Livre, coloca lá, ponteira de reboque, ou olhau, ou gancho de reboque, King 4x4, vocês vão achar a nossa loja, tá bom? Se vocês colocarem hoje, sim, King 4x4, já no Google, já aparece de primeiro, no primeiro ali, já aparece a nossa loja do Mercado Livre, tá bom? Galera, um abração a todos aí, e fiquem com Deus. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, e dar aquele likezão caprichado aí, pra ajudar a gente, tá bom? Abraço!